Chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quero, chora sem parar Mulher chorou, ela chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade Chora de emoção, chora quando quero, chora sem parar Mulher chorou, ela chega de chorar Você nem está falando com a namorada Tanta mulher chorona Chora feito uma safona Arruma a mala e diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Tanta mulher chorona Chora feito uma safona Arruma a mala e diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Olha chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Olha chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar O da chorona, chega de chorar Chora de amor, chora te amo